Eu tô entrando no computador também Não, fica aí, fica nesse daí Porque senão vai entrar eu e o João 3 contra 2 Depois você entra no computador É, eu vou jogar essa partida aqui no videogame Beleza Oi? Você que sabe Ô Marco Oi Você vai na sua mãe? Hã? Você vai na sua mãe? Pô, eu vou lá lavar a moto aqui a pouco, mano, tá tudo cheio de barro Entendeu? Ó, tá gravando essa partida Viu? Tá Joga junto, hein, gente Ó, onde que nós vai cair? Ele sabe Peraí Ah, não E aí Marquinha, Marquinha Marquinha Estou caindo mais atrasadinho, mas estou caindo Estou caindo no canto, estava 10 reais para você, ele falou, mas porque moço, porque ele é falso. Já tem maleta, tem maleta aqui velho, estou morto, sai fora, sai fora, cadê, sai fora, morri, eu estava sem armas, acabou de entrar no jogo, o cara já colocou maleta, eu não tinha nem escudo, eu não tinha nada, nada, nada. Vamos, garelinha. Hoje vai ter embaçado, feriado, um monte de gente jogando, só os viciados. É, do Brasil, porque acho que fora do Brasil a gente não é feriado, mas no Brasil tem uns caras muito viciados, nossa. aberto. Alô, está de fogo hoje também, João? Alô, está aqui, enchendo o saco aqui. Cagado, hein? Ó, volta pro lobby. Por aqui. Ah, agora tá aí. O computador entrou. Não, vamos jogar nele, depois você vai, senão vai até entrar outra partida, depois ele joga. Já demorou para achar, né? É, está demorando, deve estar cheio de gente esse jogo hoje. Espera aí, vou pegar um negócio. Vai entrar no grupo dos seis. Diz o Luquinho que está chegando também. No grupo dos... Tem tudo aqui, credo. O ônibus. Será que fizeram uma... A Garela do Cultural, o ônibus. O ônibus. Tem um metro em cima da cidade. Voltei da hora. Ela não está aqui. Vai dar. Eu vou matar ela da coragem. Eu vou me defender a missão. A grande já está morrendo. Eu faço isso. Ó tem nega aí, tem nega aí. Tem gente aqui, tem gente aqui. Tem dois, eu vi. Pelo menos dois. Nossa, tem mais dois velho. Peguei brabo e fuzil. Ih, agora... Ah tem cara, vou morrer já velho, ah não mano. Esse lugar é horrível pra cair mano, tem que cair em um lugar que não tem gente, que aí você lute e vai pra cima dos caras, não adianta cair onde tem um monte, os caras pegam a arma mais rápido e matam nós. Ô Jean pega o cartão lá nossa e sai fora daí. Ih, não dá, eu tô sem vassoura. Não, mas dá pra você correr, o cartão tá do seu lado aí, ó. Aí o meu aí, ó. Pega os cartão. Eu tô tentando, o cara tá aqui. Aí o Jean já tá cheio de arma, mano. Então, pegou a arma azul ainda. Aí ó, pega o cartão, já pega o carro e sai fora. É dois tiros do que essa 12 azul aí que é mais caro. Aí o nosso cartão, o meu aí tem o meu. Aí ele avisou o cara que tá chegando. Vai, para aí, para aí. Vai, 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 ai, pega o carro. Vai embora, vai embora, não para não. Vai, 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 o cara tá te seguindo. Atina nele! Atina! Se você desbloie o carro é mais fácil de matar ele Matou, já mata ele, vai embora Boa! Valeu Jean, salvou a pátria Pipoca, deixa lá Oh Pipoca Temos correndo Uma coisa boa Tududududumingo Tudududumingo Tudududumingo Nossa, ele achou um lugarzinho bom pra avó ainda Deve ter ninguém aí Não mesmo Fica abaixando e levantando Se ele ficar parado você vai tomar a headshot O problema é só achar a arma ali Boa Jeanzão E a rica do pântano Salvou a pátria Ah, já achou a doze Tá bom Tudududum Tem negro aí na frente, ó Tem negro? Vambora Vambora, vambora 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 Vocês veem escudo, essas coisas aí Vocês me falam É, pra mim também Olha, entrometido em ti Cai daí, João Não, João Vem pra cá, tu onde que tá indo? Olha, eu sou entrometido Eu ia matar um cara, mas eu acho que ele tá... Aqui, ó Que ruim Vambora Vamos lá, Diego Vamos lá Vamos lá Vambora Matei um Salta só o outro Derrubei o outro Meteu os dois Meteu os dois Meteu o dois Porque o Pai é brabo NPCs aí já o pai é brabo demais velho, vai fi, vai atrás de escudo nossa, achei a braba dourada já aqui, tem uma azul dela aqui eu não gosto tem gente aqui cadê, cadê? era o npc ou quando vocês vê gente, marca no mapa, para não ficar perdido ou, mas o npc arrancou muita coisa a mim tomando tiro aqui de cima é o npc é o npc matei tem pizza aqui, vou jogar aqui tem mais aqui vamos fazer bandeira aqui, sai fora aqui no meio, não está exposto os caras chegarem pelas laterais não vão morrer não está roubando alguém tem malete acabei de ganhar uma aqui no é minha fi nada de bom sua merda, vamos embora, vamos embora vamos voltar lá para o meio do mapa aqui, como se está mostrando ferrada está atacando bomba melhor vê onde que é, já marca eu não sei onde que é, mas eu sei que está atacando vamos embora, vamos embora, vamos embora aqui, não dá para jogar aqui não está atirando está atirando matei é, está atirando bomba nossa, o cara cabe com água de bomba e estava errando tudo vamos embora, vamos embora não quer ver o jeito que nós está andando, não tem nem como oh galera, bora Você já espera, né? Tá bom Acho que a chama foi embora faz tempo Ó, vou no bagulho aqui Ô, Jean, coisa é seu colete, tá? Seu colete tá pela metade, hein? Eu tenho colete aqui Não usa, fi Mas não é o grande, né? Eu tô com 50, mas tem seu grande Eu tenho pizza aqui, mano, você quer? Depois eu como Ai, cheiro, meu irmão Ó, fica ligeiro Fica ligeiro que tem gente aqui Abrindo o baú aqui na frente, ó Tem mesmo Ó, tem pizza aqui pra você, Jean Ó, o baú vai cair uma roxa ali, ó Vamos ver se vai cair uma roxa ali Ah, não tem dinheiro aí Não tem nada que eu caro a briga Não tem nada que eu caro a briga Ah, vamos ver se vai cair uma roxa ali Eu vou cair uma roxa ali Eu vou cair uma roxa ali É, não fica muito perto daí, não Fica um pouco longe É, não fica muito perto daí, não Fica um pouco longe Sim, mas tá escondidato aqui Ó, o cara aqui, o cara aqui Cadê? Cadê? Cadê, Marcos? Aqui, ó Ai, maleta Daí, derrubei ele É outro Então tem outro Então tem outro Aqui, aqui embaixo Marca? Não tá aqui Tem um aqui embaixo Acho que ele fugiu Ó, tem vassoura aqui, ó Quem que é? Cadê o bagulho? O bagulho O bagulho Ah, não Eu vacilei Eu deixei minha Minha 12 aí Ô, vamos aqui, ó Vou pegar a vassoura aqui Vai lançar a mega cidade Não, não vou nessa cidadezinha não Mas tá só embaixo, bife Toda vez que não vai nela Não é mole Nós já tá embaixo dela É, mas toda vez não é mole Vai vir a ver se a primeira chegar E aí, gente? Cada um é pra um canto? Eu já tô embaixo dela Eu já tô embaixo dela Ô, se não é morrer Se a época o pé é sua, hein, Jean? Tá bom A cidade tem uma boa A cidade tem uma boa Não só E nós ainda vai cair Eles já subiram? Já Rápido, hein? Pega as coisas Pega as coisas rápidas E vai sair fora Que é que vocês sabem que não é mole É É Quem tiver maletinha Já joga o caminho aqui, ó Pra ajudar Eu não tenho maleta não Cadê ele? Pega as coisas Pega as coisas Pega as coisas Tem Ó, tem gente Tem gente Tem? Cadê ele? Ó o barulho Você não viu o barulho na escada? Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Ai, bosta Achei que eu tivesse caído Achei que você ia mover, né? Vai pra onde? Aqui embaixo Aqui pra baixo Ode Ninguém Ali Ode 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 Você tá fazendo aí? Ode Ode Achei Ode Ode Ó Ode Achei Eu marquei Achei Achei Eu Ele Tá sozinho. Tá sozinho. Ai, tá nas árvores. Merda, mano. Aí eu vou descer lá. Sai! Deitei. Cadê você? Tô aqui, ó. Ah, tem um cara ali. Ai, tem outro. Cadê? Ai, que diabos. Nossa, tem outro cara. Ah, tem um cara aqui. Matei. Marquinhos do céu. Marquinhos. Man, tá cheio de gente aqui, velho. Tinta que parada. Ai, a galera se passa. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Como se fosse de novo. Matei quatro pessoas. Olha os caras, já matou sete. Ai, ai. Vocês eram de novo pra brava. Opa. O que é? Eu não tô nem vendo onde que é. Cadê, velho? E eu? Mano, sai fora da árvore. Ah, tem uma árvore, tem uma árvore. Sai fora daí, Jana. Mano, é uma árvore mesmo. O cara tá aí no topo aqui, ó. O cara tá com um ponto de cima. Matei, matei, matei. Eu matei. Boa. Um armadilha caindo. Boa. Tem outro dentro da água, ó. É eu. Não é não. É eu. Só as costas, Jana. Só as costas. Sim, eu vou pegar já, matei ele. Mas tem um cara aí, Jana. Eu não entendi onde que esse cara tá. Matei, matei. A zona tá vindo, a zona tá vindo. Tem da árvore. Tem gente aqui? Não, vai dar árvore. Matou, matou. Ó, a zona tá vindo. Já sai fora da árvore. Ai, ai. Vai, 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 vai embora. Vai, vai, vai embora. Vai, vai embora. A arma do cara caiu. Oh, falta seis, é... Três grupos só, hein, velho. Dá pra não ganhar nada. Dá pra não ganhar nada. Vamos jogar certo. Vamos jogar juntos agora. Ó. Vamos fazer tudo. Eu fiz tudo, né, bebê. Fiz junto da prazer, né. Eu devo voltar, porque você preferiu. Eu vou voltar. Matei alguém, não sei quem. Matei alguém aqui, apareceu aqui. Vocês têm colete aí? Eu não. Eu só tenho o suquinho andado. Precisa? Eu preciso, velho. Toca. Usa aí e me derruba junto. Ah, só tem um, caralho. Toca. Vocês vêem vida aí, vocês me falam. Nossa. Nossa, olha o que eu fui me meter. Nossa. Espera, Jean. Onde você tá, Jean? Tem quatro caras. Agora que nós estamos chegando aqui no jogo, vai jogar sozinha. Eu fui vazado. Eu já falei, velho. E aí, eu tô sem de volta. Tá cheio de tiro aí, porque eu não me mostra. Dá pra botar aqui no mapa. É aquele que manda o céu. Tá cheio de tiro aqui, mano. Deixa os caras te matar. Mano, mas de duro que se nós pegar eles de longe, não vai acabar ganhando. Falta seis. Eu não tenho arma de longe. Então eu não vou poder ajudar, velho. Que é foda. Cadê eles, velho? Tá lá dentro. Ah, eu tenho que pegar a arma. Falta dois grupos só, gente. Vamos. Não, falta três negros só. Três negros. Ele está aí tudo. Está tudo aí. Vamos dar junto, hein. Nossa, se eu tivesse uma chavinha, hein. Qual que você quer? Qual que você quer? Fala rápido, fala rápido. Não, a doze roxa eu tenho. Pode deixar. Nenhuma, nenhuma. Tem cara aqui, hein. Vambora, vambora. A zona. Vamos prestar atenção na zona, que a gente se posiciona melhor. A zona vai fechar lá? Vai ter gente aí, tem estado, né. Cara, que é perdida. Falta dois caras, gente. Dois caras. Falta dois caras, velho. Que delícia. Vamos ganhar essa bem pra lá. Ah, está aqui o teu... Não, não. A gente tirou, velho. Tem gente atirando. NPC. Não é? Não sei. Tem gente retirando, eu acho. Aqui, ó. Tem... Não é NPC, não. Aqui também, ué. Ó, tem gente retirando. Cadê? Cadê? Cadê, velho? O cara arrombado. Ó, o cara só se esconde. Não dá cara. Vem junto com nós, gente. Aqui em cima, aqui, ó. Vamos ficar muito carinho. É eu que estou longe. Não, eu estou do seu lado. A zona está vindo, a zona está vindo, ó. Eles devem saber da zona. Olha lá, ele voando lá, olha lá, marquei no mapa, marquei no mapa, os dois. Ah, velho. Ah, velho. Quer ver? Ele está em três. Matei, matei. Matei um, matei um, matei um. Eu estou indo lá. Falta só um, falta só um. Falta só um, vai para cima dele. Vai para cima dele, que eu matei o outro. Está com arma boa, está com arma boa, está com arma boa, mano. Vai para cima dele, Jean. Ele está salvando o outro. Mata, mata, mata. Vai, Jean. Olha aí. O Jean, perdeu o C, Jean. Tem um NPC. O Jean está muito longe. Olha o NPC, velho. O Jean, vem para nós. Ai, ele morreu, velho. O cara vai ganhar de nós, velho. Perdeu o jogo, velho. Ele está salvando o cara, vai, Jean. Ele está salvando o cara. Cadê? Mata ele, hein, hein, ó. Aí, aí, ó. Ah, não vi. Eu falei que ele está junto, Jean. Mas tem que andar junto, velho. O P, eu vou botar o mob. O Lucas, você vai jogar. Vê, Lucas. Oh, mortadão no apapitador, volta a mob. Ah, o pior é que... Vou voltar para o mob. Mano, foi a chance de ganhar. Oi, pessoal. Ô, Jean, joga junto. É sério mesmo, senão eu não vou jogar mais, não. Tá. Ô, era para nós ter ganhado agora. Se tivesse vindo comigo com o Jean, a gente ia ganhar. Vai, foi bem. Vai, foi bem. Fica pronto. Cadê o Luquinha, esse bonitão? Cadê o Luquinha, vai entrar? Oh, o Luquinha está no lobby. Cadê o Luquinha? Não vai? O Jean. Ô, o Lucas não vai jogar, não. Então vai, vamo nós. Tem que mudar pra três pessoas, então, ó. Já dá três pessoas. Dá não, é esquadrão. Ah, vou esquadrão mesmo. Não, mano, é quatro contra três, é quatro contra três, mano. Não, não é eu que muda. Ah, não, é eu sim. Eu não sou o Dormundo. É eu, Jão. É eu. É trio, né? Trio. Ganhou, Jão? Ganhou, Jão? Ganhou? Ganhamos. Olha na live aí que você é ele que não ganhou. Tá malhado. Joga só uma com mais, Lucas. Eu tô convencendo o Lucas a jogar com nós. E ele vai jogar ou não? Não. Não sei a resposta dele. Então vai jogar na próxima. Talvez ele jogue. Já já ele tem que trabalhar. Mas de dia mesmo ele vai conseguir jogar. Olha o seu espaço. O meu microfone tá baixo ainda ou melhorou? Melhorou. Melhorou? Melhorou, mas tá um pouquinho baixo ainda. O pior é que eu já aumentei no jogo tudo, velho. Não sei o que que é. Agora eu não tô aqui normal. Tá normal? E agora? Tá. Também? Tá normal. Tá muito alto agora? Não, tá normal. Hoje eu... Eu e o C só morria, né? Agora que nós caímos, nós morri. Eu e o Jão. Marquinhos. E aí, marca aí, marca aí. Onde vai cair? Na grande? Vamos cair onde tem menos gente. Tá bom. Cai! E aí, vai cair na vacarção vermelha ou na roxa? Cai no gelo. Vamos cair na roxa. Nossa! Nossa! Tá muito cheio, velho. Cinco caras com aeta de... Eu voltei, mano. Seis! Eu voltei e tem muita gente, velho. Tá maluco. Seis caras! Eu não vou, não. Você tá doido. Seis caras, filho. Vou lootear primeiro, depois eu vou. Fih, eu vou lootear aqui já e vou embora. Burra, eu já sou. Mas não tanto assim pra ficar em um lugar que tem três carinhas. Matei um aqui já, tô saindo fora, já. Vambora, que tá lotado mesmo. É, tá lotado. Tá lotado. Eu tô sem vida, ó. Eu tô camincorno. Foda que tu pega essas armas de longa distância, eu não gosto, nem a pau, né? Ah, é o cara aqui. Cai fora daí, Jean. Você tá voltando lá pro meio do mato, do tiro com os caras? Matei. Eu tô falando pra você sair daí, você sair daí. Eu tô fugindo! Caramba, ele me mata, velho. Ah, não tem pulinho pra mim, o cara vai me finalizar. Tá me farfando? Ó, Martinho, o cara tava me farfando. Ah, tá cheio de gente, ainda dá pra ficar aí não. O cara tava me farfando. É, que eu tô com a carinha, vai pra ficar aí não. Não sei se você não queira. Já, ademem, meu irmão. Aqui, ó, querido, leva a copa. Leva a copa. Leva o ponto que ele tá fazendo. Vou ficar com o filho. Leva a copa, põe na garrafinha, põe. Leva a copa, põe na garrafinha, põe. Leva a copa, põe na garrafinha. O que é isso? Bom dia! Bom dia! o hielo que é uma merda não é que é uma boa ideia o marquim conseguiu pegar meu cartão? não, nem eu consigo voltar lá não tava cheio lá mano ah, hoje eu não vou reviver eu posso até pôr um desenho aqui na tv minha ai a porta está aberta já é, já passou gente aqui já tomei tiro lá opa cadê? lá de cima tem outro tem outro tem mais em cadê esse turno? olha os refererecos lá boa boa ah, vai disputar de 12 comigo de frente ai ele foi muito herói mesmo ai ele que foi o herói o galinha para assustar o puta que pariu que pariu vai disputar vai disputar a minha nota agora vamos jogar o luquinha falou tanto de live que vai não vai nem jogar é um viado e tenta de ressaca ó falta só 50 gente só ok pizza aqui ó auto cheguei também que eu dei Que susto, eu achei que era um negro lá em cima Quando pega em uma vez equipe no chique, bat ним, ferreirao Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Que câmera filha da puta, velho. Essa boca me emergiu, mano. Tem 12 roxa aí? Tem... Já tem gente aqui, ó. Tem... Olha lá, ó. Tá lá pra baixo, eu acho. Tá mesmo. Eu tô assistindo tiro ainda, velho. Olha lá, ó. Vai atirando nele. Bem de frente, seu pau na zona. Toma, otário. De frente você não aguenta. Caiu o fedenaço. Ah, vambora. Vai ter... Aqui é muito ruim, mano. O cara tá atirando aqui, né? Não tô nem entendendo onde que é essa merda aqui. Falta só... 15. Que de ver... Dois que vai sair pra fora do mapa, né? Vai ter que ir lá pro meio de novo, voltar pra lá. É, então vou voltar pra trás. Mas aqui é mais ou menos no meio do mapa É então, tem que ficar mais... É, tem que ficar um pouco mais pra lá Tem mais bala de 12 aí Tem Valeu Tem que tirar ele aqui pra frente Olha lá o cara lá Tá vendo ele subindo? Tá ligado que o pai é ousado, né? Olha lá, olha lá, olha lá Eu tomei no cu Ai, errei o tiro, merda Pô, tem um cara que save, viado Eu sei Filho da puta Sai daí, fi Matei ele, matei ele Finalizar só pra... Tem um aí, atrás de ti, atrás de ti Atrás de ti, atrás de ti Ai Tirei o tiro dele, termina, termina Ai, caiu Morri Filho da puta Ah, não, já era Tem um monte aí Tinha um dentro da água, mano Filho, filho Ah, vai se foder, mano Mas no cu esse jogo, velho Vou jogar a última, que eu vou lá lavar a moto Beleza Vamos jogar a última também Vou voltar pro lobby, que eu já acho que caiu Não, tá aí, ó Não, mas ele tá jogando Oxi Tá aí, ele subiu de coisa Será que eu já apertei ponto Não tô conseguindo cancelar Volta pro lobby, então Ó, o Gianna tá jogando, mano Ó, vamos dar pra dupla aí Ops Sou eu, né Dupla embaçada, hein Mano, esse título é do Palmeiras Você tá ligado, né Ah, eu também acho que já era, mano O Botafogo foi perder ontem, já é Achamos um pior que o São Paulo, mano Agora o... Agora o... O Palmeiras vai pra cima Porque ele tá achando uns gols só de diferença Pra poder ir pra tal As pontuações O Botafogo vai psicológico lá embaixo agora Mas foi um jogaço, velho Não, o Botafogo podia ter tomada virado e a gente tomou não Tá louco, mano Os caras em vez de segurar o time não Quer continuar jogando do mesmo jeito Achando que ia fazer 5, 6 no Palmeiras Você tá louco Coloca 4 zagueiros e você ia ver se dá uma gol É Tá louco, 3 a 0 é muita coisa, mano Tá louco Entregou a paçoca, né Entregou, mano Fica comendo, viado Vai jogar aí no 6-2 aí Eu espero Não, vai jogar o último Eu vou lá lavar a moto Quê? Vou jogar o último Que eu vou lá lavar a moto Ah, tá bacana Não, tá bacana Vai cair aonde? Ah, vou tentando pegar esse 1-2-6 do cara aqui Vai cantando, tá caindo aqui É verdade, vai smoke 4-3 não cair Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai O problema é que quando tá terminando de cair Ele abre o paraquedas E aí ele demora uma cota Tem gente aqui já Tem, tem mesmo Atrás do C, inclusive Não! Merda Aqui, aqui, aqui Matei Com a granada Ai, ai, ai Você matou com a granada mesmo Tem outro? Não, era aquela merda daquele Daquela planta lá Tô com tudo as 12 do jogo O louco, que grito que é esse? Tem gente aqui? Não, eu atirei no drone Pro drone, se cai alguma arma Que susto, maluco Essa máquina aqui E recebo um item aleatório Será que era bom arriscar? Não, né? Mano, não sei nem que máquina que é essa daí Não sei que item que Vazem, sabe? Alguma coisa boa Vai saber Ah, mas 4 mil de ouro Não dá, não Ô, louco Mano, é quase o máximo Que dá no jogo inteiro Você só pode juntar 5 mil Nem eu tenho 4 mil de ouro O povo louco Mas deve dar um trem bom Pelo menos, eu acho Caramba, não é assim Deve jogar uma partida só no vidro É Uma vassourinha é até bem vinda Eu não gostava de pegar vassoura não Agora eu tô gostando Ah, lá, julga, mano Então, enquanto você quer dar uma fugida Ah, lá, julga, mano Mano Mano, eu escuto o passo do seu NPC Sim Você quebrou o caminhão já, né? Não Você tá precisando? Eu tô aqui em cima já Pera aí, com a verdade Não, eu não preciso não Tá ok Nossa, tá longeão Não tem nada nessa merda aqui Tem uma doze estacadora aqui Aquela doze Tem uma roxa aqui agora Olha Ah, velho Cara, boa E aí E aí E aí E aí A antena está aqui perto, vamos lá pegar essa antena que essa antena é salvo. Puta que pariu, ainda bem que eu caí não. Nossa, tem um cara aqui já mano. Pera aí. Ah mano, pulou mais fraquinho velho, que bosta. Vai sozinho não velho. Ah, vou morrer mano. Nossa, agora tem um dinossauro aqui. Esse NPC não serve para nada mano. Tô tentando chegar rápido velho. Matei desgraça. Era só um? Ah, que veio atrás de mim que era só um. Agora deve ter mais. Ele está caído no chão aqui ainda. Oh! O cara arrombado mano. Quem criou esse dinossauro tem que tomar um tiro na cabeça. Olha o cara ali, o cara ali. Aqui, aqui dois, dois. Matei um na sua porta. Cadê o outro? O cara ali. O cara ali, ele foi aí, ele deve ter fugido. Eu matei o que estava achando. Mano, volta para que ele fugiu. Fugiu mesmo, porque olha. Olha lá, tem gente trocando ali. Acho que é ele. Certeza. Já achei ele. Nossa, tá cheio aqui viu mano. Nossa, tá cheio aqui viu mano. Olha aqui ele tá controlando. O cara ali. Matei, falta um. Derrubei. Minhas costas. Filha da puta, sai daqui. Matei um. Matei o outro, porra. Matei também. Acho que acabou. Eu não tinha matado ninguém. Só aqui matei quatro. Ele estava jogando só as bombas daqui de cima. Nossa velho, que aflição que dá né. Não tinha nada de pressa. Filha da puta. Pelo menos tem bala de doze. Olha o gás. Olha o gás. Se tiver com o mesmo interior de cara. Se tiver com a lendária. Eu estou com o caderno lendário aqui agora. Eu não tenho nenhuma lendária. Eu tenho azul e o marrom. Doze roxas só. Eu tenho um. O gás. Que eu tenho um. Peraí que eu vou recuperar minhas energias aqui embaixo. Olha os tiros, olha. Cadê? 200, 200 e pouco. Dupla demora pra caramba pra acabar. Ah, vamos lá pra outra zona, porque essa daqui não já tá aqui perto daqui não, velho. Vamos lá pra zona que já vai fechar, mas também não está com a antena. Tem spray aí? Não, eu tô só com a vida daquela... Vai bater nesse bagulzinho azul aí, ó. Ah não, meu azul tá cheio. Meu problema é o... Ô, louco! Meu problema é o verde. Ó, vou soltar a arma aqui, ó. Soltei uma dourada aqui, ó. É doze? Não, é uma... É de explodir. Ó o spray aqui, ó. Cadê a spray? Ó, tem tiro. Tem mesmo. Opa! Isso aqui eu preciso... Tá lá ali, ó. Cadê o cara? Tá ali, marquei no mapa aí, ó. Não, tá ali na frente. Já era. É... É, mas tem outro, hein. Vai, arma roxa, ó. Ó, tem uma pistola lendária aqui, ó. Não, eu não gosto de pistola. Ah, essa pistola é boa, né? Silenciosa, mano. Ferro da frente, ó. Puta que paga. Eu morro muito, eu perco muita energia pulando esses pagos, essas montanhas. Tem que pular pelo canto dela, que pelo canto dela o carinho escorrega mesmo. Seu NPC é mais lento que eu. Não vai sozinho não. Eu tô tentando ver aonde que é. Tá longe. Nem a mira não tá pegando lá. Tem um negro aqui ó. Opa! 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 Sai fora! Matei, 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 derrubei. Eu tô lançando bomba lá. Matei, eu derrubei. Ah lá, ele vai salvar, ele vai salvar. Vai que ele vai salvar. Vai que ele vai salvar. Tô louco. Matei. Boa! Aí, ó. Cheio de lendária aí, ó. Que delícia. Ó, os caras cheio de lendária, mano. Olha aqui. Tá vendo. Ali, por isso que... Ó, tem... Ah, não, é NPC. Por isso que é foda ganhar, mano. Eu preciso recuperar minha energia, velho. Azona, azona, sai fora. Nossa. Você tem spray alguma coisa aí? Não. Puta, fodeu. Eu tô só com aquela... Com aquela arminha... Fodeu. Sai fora, filho. Tô tentando. Tenta em vassoura? Tem, mas eu tô na água. Aí. Olha, achei um negócio interessante aqui. Já me ajudou bastante. Tá acabando. Tá fazendo o quê? Tá fazendo de vida ou de...? Peraí que eu achei aqui. Falta sete, hein, Marcos. Então eu tô rodando. Ó, até aqui, ó. Nas costas, nas costas. Não, tá não. Tá aqui comigo, ó. Então é outro. Matei, matei, matei. Ah, ele tá me atirando, ó. Eu vou subir lá. Vai atirando nele. Filho da puta, velho. Vai atirando nele. Vai, vai. Vai, vai. Vai matar, mano. Tô tentando chegar, Marcos. Filho da puta, velho. Já era. O cara é foda. O cara é bom, velho. O cara é bom, velho. Falou. Falou. Falou, é nóis. Já, já, já. E aí, já. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.